Música Vamos lá para o Mascar A nossa casa, né? Temos uma grupa aí Pra cantar Pra loucar o Senhor Parabéns Vamos continuar me abençoando, né? Vamos lá no ar, no edifício Várias vezes, né? O Saião, a gente tinha chegado por dois anos lindos lá no Saião, então, graças a Deus, hoje saíram. E quem sabe, né? Vocês se animam a entrar no café, né? Então, mostrando que os homens também tem cadernos. Vamos orar, com uma prevenção. Senhor nosso Pai, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa em tão boas circunstâncias. E agora que vamos abrir a tua palavra, Senhoras e Sons Espírito Jesus, para falar daquilo que o Senhor vier e que nós podemos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Todos estão com a sua vida. Se não estiver, vem da lá, tá, tchau. Amém, sim, e vida, bom tarde. Vamos abrir-nos aí, a gente está vendo o 65. Verso 17 Isaías 65 Verso 17 Bom, eu pensei em o que falar. E assim, dando continuidade ao que nós estudamos durante todo esse trimestre, que é o fechamento da lição de hoje, né? Que falou sobre a volta de Jesus. Que é a resposta para tudo. A volta de Jesus é a solução para todos os nossos problemas. E como nós estudamos durante o trimestre, é a solução para ter subião. Né? Vamos ver o que estás vendo. Verso 17 Pois eu, pois eis que eu criei novos céus e nova terra, e nova alegroza das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós, qualquer vez, resultareis perfeitamente no que eu criei, porque eis que cria para Jerusalém alegria para o seu povo e consígio. Agora vamos falar para o capítulo 66 no verso 22 e 23 Porque, como de novo incéssio e nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim a que está a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, de uma festa de ano novo a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Na parte da manhã, eu perguntei a igreja, né? Quem já sonhou com o céu? Quantos anos já sonharam com o céu? Quantos levantaram as mãos? Né? Mas, conforme está escrito, né? Aquilo que o homem ouviu, o homem ouviu, ele passa provavelmente de ser humano a existência preparada para nós. É uma surpresa. Porque nós, infelizmente, por causa do pecado, ficamos com a nossa mente limitada. Até mesmo aqueles grandes pensadores, sábios, cientistas, filósofos, né? Que a gente vê em grandes idades, coisas que foram criadas por eles, até os mais inteligentes, não usam toda a capacidade do seu cérebro. Digamos assim, nem 10% do cérebro. Então, imagine, colar celestial, numa vida transformada, sem pecado, desfrutarmos de toda a capacidade do nosso cérebro. Nossa, não dá nem para imaginar, não dá nem para pensar. Mas, eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta para a pessoa, que as pessoas poderão responder. Né? O que o motiva a ir para o céu? Mas, cada um de nós tem a sua motivação. E, também, a minha motivação é porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. E Jesus orou por nós. Na região, né? Ele orou por nós. A oração de Jesus. João 17. Ele orou por nós. Por todos aqueles que ainda deveriam em seu nome. Então, nosso nome está incluído nessa oração. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Aquele que morreu por nós. Ele não desiste de nós. E, aqui, no livro, ele devemos finalizar, e vai ver alguns trechos, que diz assim, não poderiam existir motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos. As grandiosas recompensas de fazer o bem, as alegrias do céu, a companhia dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e do seu Filho, o reconhecimento e a extensão de todas as nossas forças através da eternidade. Não seria tudo isso? Não é um grande sentido para prestar nosso coração em serviço amorável ao nosso Verador, o Repentor? Gosto de ver tudo o que revela na natureza deste mundo. Penso que estaria pregamente satisfeita com a terra, sem cada coisa do que o Senhor Se ela não estivesse estruturada pela maldição do pecado. Mas teremos nove céus e nova terra. João ouviu isso e Santa Misa lhe disse então convém grande pode ver o trono de sempre eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão pobres de Deus e Deus mesmo estará com eles então essa é a nossa bendita e gloriosa esperança que estamos aqui nesse lugar que Deus foi preparar para nós sem pecado sem morte, sem choro sem louco, sem violência sem nada de mal que esse mundo nos trouxe e para ele estar lá é simples aceitá-lo como o nosso único e suficiente salvador seguir os seus tabernos seguir as suas brigadas através da palavra de Deus essa é a nossa herança a graça tem que ver que está preparada para nós antes da mudança deste mundo porque Deus já sabia de tudo o que iria acontecer mas essa será a nossa recompensa tudo se fará novo e nós estaremos eternamente felizes o vigor teremos o vigor da eterna juventude hoje hoje a gente se olha no espelho os anos passam e a gente vê as nossas mudas nosso cabelo fica no grão a gente passa uma tinta para tapear né a pele já começa a ficar plácida a gente não tem mais aquele vigor que o ânimo da juventude só esperando chegar a nossa hora mas lá a nossa juventude será eterna né a nossa felicidade estará segurada eternamente nós poderemos contemplar estudar infinitas coisas é muitas coisas que Deus vai nos fazer ver vai te dar como se fosse uma veia nos nossos olhos para contemplarmos tudo aquilo que Ele prepara para nós olha uma coisa que me fascina pensar na palmação como a terra é poder viajar para outros planetas eu quero que ele possa evitar porque eu já estou lá conhecer novos irmãos né eu penso nisso eu acho que isso maravilhoso né poder viajar para outros planetas já que aqui no planeta é um dia eu vou viajar né a gente vai viajar para o céu vai conhecer outros planetas outros lugares que não caíram em pecado e não a nossa comunhão com o Pai e com o Filho o povo de Deus tem o privilégio de manter a comunhão direta com o Pai e o Filho assim como na criação não se trata realmente realmente quem ele é como ele é somente imaginamos né somente imaginamos mas não podemos realmente dizer essa foto é a foto real de Jesus habitaremos para sempre com sua preciosa presença e resfrutaremos sua luz é a foto real e o coração salva de alegria diante dessa perspectiva animadora o céu é onde Cristo está o céu não sempre é céu para construir o amor Cristo se ele não estivesse ali então até aquela música né o céu é Jesus e onde a gente estiver o céu será ali eu não existo céu sem Jesus tudo que foi feito foi feito por ele a ele toda honra e toda glória se a gente estivesse a nossa música de exigir por quê? o que foi acontecer? não existe não percebemos essa possibilidade porque essa possibilidade não existe porque ele com certeza estará sim lá conosco nós saímos aos pés do Evangelho pastoroso que ele colocou em nossa cabeça tocando nossas arpas de ouro enxerremos todo o céu de ouro aquele que está assentado na trono então se hoje eu tenho um mundo eu não tenho o dom de cantar o dom de tocar no instrumento nós lá nós vamos tocar nossas arpas vamos cantar no coro celestial aqui nós estamos apenas tentando aprendendo aprimorando nas nossas vozes né para participar no grande coragem então nós que Deus possa nos abençoar e aqui o último vestido diz assim se durante esta vida forem fiéis a Deus no fim verão a sua face e o seu povo estará em suas testes e qual é a felicidade do céu se não plenamente que maior jovem poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus inteiro como pai então que esse seja o nosso desejo e que nesse ano que se inicia possamos lutar para continuarmos filhos no estamento do Senhor para estarmos confiando sempre do seu amor por nós confiando que ele não nunca desistirá de nós nós por certo podemos começar cair mas ele sempre vai estar com as nossas e ser viva para cada um de nós não vamos nos animar nós vamos fazer jovens é uma peça vamos fazer que essa igreja cresça que essa igreja fique animada e jovem não é o futuro da igreja mas é o presente né João também escreve jovens escrevam isso porque vocês são fortes só que eu acho que os jovens ainda não sabem a força que têm e precisam descobrir isso precisam colocar essa força em prática para que a igreja cresça para que o projeto vá frente para que Jesus volte logo amém Deus nos abençoe